Não havendo mais oradores, encerro a discussão. Votação da emenda nº 2, substitutivo, que tem preferência regimental. Peço atenção aos líderes da votação da emenda nº 2, substitutiva, que tem preferência regimental. Da comissão de educação. Senadoras e senadores que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovada. Aprovada a emenda substitutiva, ficam prejudicados os projetos e as demais emendas. Sobre a mesa, apareceu da comissão diretora oferecendo redação do vencido para o turno suplementar. Estando a matéria em regime de urgência, nós passamos imediatamente à apreciação do turno suplementar. Poderão ser oferecidas emendas. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Não havendo oradores, encerro a discussão. Encerrada a discussão, sem emendas, a matéria é dada como definitivamente adotada, sem votação, nos termos do artigo 284 do Regimento Interno. E a matéria volta à Câmara dos Deputados. E a matéria volta à Câmara dos Deputados.